Sexta-feira, 9h15 da noite, ó nós na área aí de novo, hein? Sexto round, reage, começando. Tem aqui comigo meu amigo Renato Rebello. E Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai acompanhar hoje? Hoje vamos falar sobre a estreia do Lobo Hanset Kimaheve, mas não é a estreia profissional, é a estreia amadora. A primeira luta que ele fez ainda com regras modificadas. E isso, Carrano, tem apenas três anos. Renato, a gente tá aqui no Fight Club Rush 1, que foi um evento que aconteceu na cidade de Vesterbos, na Suécia. É um evento 100% amador. Olha a treta. Vocês vão ver, vai começar agora. O juiz já... Ó, grito, não tem cumprimento e porrada. Volta, Carrano. Volta, vamos rever isso aí. Vamos ver de novo o espírito do cara, hein? Pera aí. Carrano, se eu fosse o adversário do Hanset Kimaheve, nesse momento eu já pulava da jaula. Nesse momento eu já não quero mais papo, não quero... Já tá decidido. Ó, você vê que ele se aprovou. Grito, o cara vai e porrada. É direto, não tem cumprimento nem nada. Já bota pra baixo o rapaz, o Khaled Lallan. Tenta a guilhotina, já botou pra baixo, já amassou, meu amigo. E vocês vão ver aqui na sequência uma das melhores lutas amadoras de todos os tempos, né? Porque o Khaled Lallan é muito bom também, né? Então logo na primeira luta do Kimaheve já pegou a pedreira aí. Não, Renato, o Lallan é muito bom lutador mesmo. Ele foi campeão mundial de MMA amador da MMAF em 2017. Pouco depois disso, ele perdeu pro Hanset, foi lá pro Bahrein em novembro e ganhou o campeonato mundial ganhando três lutas seguidas na mesma semana. E quem acha que o Hanset só pega moleza, estreou com o cara que foi o campeão mundial de MMA amador na sequência. E esse rapaz, não sei se a informação tá errada, ele é muito bom de jiu-jitsu, vocês vão ver na luta. Mas ele no Sherdog não tem luta profissional. Ele tem onze lutas amadoras, nove vitórias e duas derrotas. E essa do Hanset Maiev foi uma delas. Não sei se não quis seguir carreira o menino. É que na Suécia, Renato, talvez também possa ser isso, né? A Suécia é um país que tem muita tradição no MMA amador. E aí o próprio Hanset Maiev veio de lá. Muitos outros talentos vêm da Suécia. Eles chegaram a liderar o ranking mundial da MMA F. E aí provavelmente o Khaled Lalland tá tendo oportunidade ainda pra se desenvolver como amador. A transição lá é um pouco mais lenta do que a gente tá acostumado aqui, né? Que a galera já vai pro profissional direto. É, você tava falando sobre as regras do MMA amador, Carrano. Diz aí pra gente quais são as principais diferenças. É, tem algumas diferenças, né? A gente tá reparando aí, olha, enquanto vai rolar outra queda, né? São luvas de seis onças ao invés de três. Ou seja, a gente tem um pouquinho mais de amortecimento. Tem a caneleira, né? Que é bem visual aí. E tem algumas finalizações, Renato, que elas não são permitidas. Coisas tipo bulldog choke, chave de tornozelo e de joelho também não pode. Exceto as chaves retas de joelho e de tornozelo. É, e aí a gente vai ver um Hanset Ressler, né? Fazendo o que ele faz desde quatro anos de idade. Quando ele começou a treinar na academia em frente à sua casa na Chechênia. Ainda não tinha pegado o jiu-jitsu do Alan Finfo, brasileiro, né? Multicampeão mundial que dá aula lá na All-Star Training, na Suécia. O kickboxing também não. Ele fisicamente não tá tão desenvolvido como agora. Então ele vai no arroz e feijão, né? É pragmatismo, é wrestling e a pressão física. Essa é uma luta com 84 quilos. E você vê como ele domina fisicamente o adversário, que é do jogo. Ó, não caiu, vai pra cima, não se intimida. É uma luta amadora de um nível que a gente às vezes não vê no UFC, né, Carrano? Com certeza. O MMA Amador tem desenvolvido muito, né, Renato? E a gente tem boas lutas, principalmente nesse celeiro de talento aí. E uma coisa que o Hamza Timaev, nessa altura do campeonato aí, ele tinha poucos meses de treino de MMA aí. Isso é importante a gente salientar também. Ele tinha entrado pela porta da academia. Então a maioria das coisas que a gente tá vendo aí é puro instinto do cara. Não tem como ainda ter entrado, né, no padrão dele, no piloto automático. Então ele tá ainda jogando muito no instinto puro e simples, Renato. Pô, Carrano, eu queria que você desse seu testemunho aqui, né, porque antes da estreia do Hamza no UFC, eu confesso que já tinha ouvido falar o nome dele, mas eu não tinha visto as lutas dele no Brave. E você me disse antes da estreia dele que era o melhor lutador que você já tinha visto lutar na sua vida, né? E isso tinha poucos anos de treino de MMA. Por que ele era tão especial? O que você acompanhou nos bastidores? E por que ele chamou tanta atenção, assim? Foram basicamente duas coisas, Renato. A primeira delas foi realmente o depoimento de muita gente que treinou com ele. Eu conversei com o Gustafsson, conversei com o André, que é o head coach da All Stars, conversei também com o Reza Madade, enfim. O pessoal lá sempre foi muito elogioso e eles não são de fazer isso com todo mundo. Então levantaram muito a bola dele. E outra é isso, cara. Ó, knockdown já, mão pesada. Nossa, mão pesadíssima. E olha só, Carrano, o soco, o direto que deu esse knockdown e o rapaz perdeu o controle das pernas, foi um direto em linha. Então, por mais que ele fosse bem cru ainda, você vê que há algum tipo de talento, de repente... E aí eu não gosto muito de usar a palavra talento, né? O Finfo, já tá nas costas, batendo. O rapaz, não sei se... Acho que provavelmente vai sucumbir a essa pressão, a essa força, né? Mas o Finfo disse em entrevista recente ao combate que ele treina quatro vezes por dia, já ganhando uma boa grana no UFC. Ele mora num quartinho nos fundos da academia e não quer alugar apartamento, não quer sair de lá pra não chegar atrasado pros treinos, né? Então, é talento ou é repetição psicopática? É, eu acho que é um pouco dos dois, viu, Renato? É um cara que tem um talento natural. Como eu falei, os instintos dele estão no caminho certo. Você mencionou o lance do direto e várias outras coisas que não são da natureza dele, mas que você repara que o cara tá realmente com esse padrão ali no lugar certo. E, com certeza, também vai adicionando esse treino, essa repetição, esse moedor de carne que é All Star, né? Um dos maiores campings aí da Europa. E aí sai um cara como esse. E foi o que eu vi, cara, em três lutas ali, um cara com pouca experiência, tirando todo mundo pra nada. Eu falei, meu irmão, esse cara é diferente. Foi realmente algo que me deixou muito chocado. Olha, eu não sou de ficar muito impressionado, vou ser sincero. Eu já vi várias lutas, vários atletas, mas ele me deixou meio de queixo caído. É, e tem o biotipo, genética, né? Um cara esguio, envergadura boa pra categoria, tanto que ele pode jogar em duas. E, ó, guerreiro esse Haaland Lala, hein? Guerreiro tentando botar pra baixo até o final. E aí acabou caindo num triângulo de mão. E, de novo, triângulo de mão não tá no wrestling, né? Isso aí tudo foi aprendido ali nos últimos tempos, com o Alan Finfoa perfeitamente executado, conectando o quadril com o quadril do adversário. Meu amigo, hoje, em 2020, ele é faixa azul. Aí ele era faixa branca. Mas pra ter esse nível de técnica e execução, é muita repetição. Mesmo que tenha sido três ou quatro aulas fazendo isso, ele deve ter repetido cem vezes, né? Com certeza. E você olha... É meio assustador, Renato. Eu não vou mentir pra você, não. Eu vejo a cara dele ali. Se eu fosse o digníssimo Haaland Lala, eu acho que não tinha nem entrado no octógrafo, que dirá começar essa luta. Mas tá aí, né? Merece também, acho que, todo o nosso respeito, o digníssimo Haaland Lala, campeão mundial de MMA amador, como a gente falou, e que fez uma luta muito digna. Eu acho que isso foi muito preciso, desde antes da gente começar a gravar, que você já vinha falando isso, né? Uma das melhores lutas amadoras, sem sombra de dúvida. Vamos embalar essa edição aqui, Carrano, lembrando sempre que o Sexto Round reage, só é graças aos membros do Clube do Sexto Round, que ajudam a produzir, participam do nosso conteúdo, e nesse mês de dezembro, concorrem a cinco camisas do Sexto Round, a prêmios extras também. Então, hoje, o nosso membro, que eu vou agradecer aqui, é o Júlio Silva. Obrigado, Júlio Silva. Continuem acompanhando o Sexto Round, e pra virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro, aqui embaixo, e semana que vem, sexta-feira, 9h15 da noite, estamos no ar com mais uma edição do Sexto Round reage.